nossa senhora da parecida é muito gelado olha a água gente olha os peixinhos que coisa mais linda aqui a gente tá andando literalmente no topo do morro da montanha assim tipo porque a gente vai no bar de gelo fazer o que lá porque tá muito frio para você querer sair daqui de fora e entrar no lugar mais gelado que aqui fora né bom dia bom dia pessoal seja bem-vindo a nossa volta sem rota eu sou o guilherme e saísa e nós estamos viajando nesse motorhome pela europa e nós estamos na noruega e se você não viu o último vídeo vai lá ver porque meu deus que dia que foi ontem maravilhoso teve trilha trilhas trilhas não uma trilha que nós fizemos maravilhosa cenários incríveis na trilha aí depois teve praia incrível também praia que a gente tá gente inclusive nós estamos aqui agora parece caribe é surreal surreal e à noite nós fomos contemplados com simplesmente a aurora que dançou por muito tempo aqui em cima do motorhome meu deus foi a coisa mais incrível que a gente já viu na vida assim é a olho nu né é muito incrível incrível assim é emocionante é muito emocionante assistir isso no céu umas luzes no céu é uma coisa muito divina é muito surreal e aí amanhecemos amanhecemos aqui na praia dormimos na praia mesmo estamos com o nosso vizinho aqui ó peço por nós falando lá eles conversando lá na janelinha deles ó tô igual paparazzi aqui ó tão trabalhando e aí aqui agora acabamos de tomar nosso cafezinho tomamos a vitamina de banana pra lá a gente consegue ver e pra cá é a praia eu quero dar um pulinho lá agora pra dar uma olhada olha isso gente olha isso nossa que vendo gelado então o gui esquece não esquece já esqueci o gui colocou aquelas gente pode molhar sabe um shortinho de entrar na água e diz ele que vai lá dar um tibum não não eu disse que eu vou lá ver falei vou lá ver vou dar uma olhada vou ver se eu criei coragem eu volto aqui te aviso e a gente vai mas assim só de abrir essa porta aqui eu já me queijo tá 7 graus só para vocês terem uma ideia na temperatura bom vamos lá vamos lá comigo vamos dar uma olhada de perto quem sabe vamos ver o que a gente faz ó o problema aqui gente é que o sol não tá daquele jeito né ó tá meio bem nublado se tivesse um solzão aberto eu acho que ajudaria mas olha que lindo aqui gente cercado de montanhas a gente dormiu aqui nesse cantinho a praia aqui é linda no final do vídeo passado nós mostramos areia é muito fininha clarinha muito top gente muito top mas é um cão pensa no frio nossa senhora a blusa já tá gelada é só de estar andando aqui fora com ela e as canelinhas tá tudo com pelo arrepiado mas olha que incrível agora não tá dando para ver é nesse ângulo aqui né o tão claro que é a água mas é muito clarinho olha que incrível esse lugar ontem à noite quando nós chegamos no final do dia estava rolando o pôr do sol ali eu sugiro de coração que quando terminar esse vídeo você assiste o vídeo passado porque foi incrível foi um vídeo muito completo de coisas muito lindas ó ontem também final do dia o mar tá um pouco mais agitado tinha mais ondas agora também calminho parecendo um malagoa mas olha que coisa mais linda do mundo gente tem que eu trago um caiaque sei lá tem que comprar isso stand up a água aqui é simplesmente incrível ai noruega olha gente parece uma piscina cara não sei se dá pra ver daqui assim no vídeo mas olha isso parece uma piscina é incrível e tão transparente que essa água ó vamos ver se a gente consegue colocar o pé nossa senhora da parecida é muito gelado ó olha a água gente olha os peixinhos que coisa mais linda nossa caraca ó meu pé tá congelando olha gente que lindo coisa mais perfeita nossa nossa mas é um gelo é um gelo ah nas canelas nossa dói muito nossa é muito errado é tipo assim pra entrar tem que sei lá canela tá doendo muito aqui é o círculo polar ártico gente é fogo o negócio é doido ó bom vamos ver se eu queria coragem tem que deixar esse sol ficar mais forte um pouco sol de meio dia quem sabe mas essa é a praia linda né ó cadê a roupa de praia aí essa a gente não ia pro mar olha eu olha o meu estado falei pra vocês que entrar na água não falei estou pronto só se for entrar desse jeito mesmo assim impossível gente o sol não apareceu mais olha só como pedir ficou muito fechado tá um gelo um gelo um gelo mas um gelo tá muito frio então é impossível entrar vai acabar gripando ainda então a gente abortou a missão de entrar no mar aí você tá fazendo um lanchinho ali bem gostoso a gente vai embalar ó olha nossa e a gente acabou de descobrir que tem uma trilha aqui nessa montanha a gente vai fazer a trilha aí agora não dá mais um pouco morrendo de dano a perna por causa da trilha do de ontem mas vai dar certo o carro tá ligado tô deixando o carro ligado mais tempo possível a gente sair porque o computador tá aberto aqui subindo vídeo o youtube ainda falta uma hora para acabar de subir vou deixar subindo e com certeza a gente não volta em uma hora né raiz vai ser mais talvez eu deixe a chave do carro com o nosso casal de amigos ali para eles desligarem o nosso inversor né daqui uma hora estamos iniciando nosso passeio a nossa motome ficou ali deixei a chave com joel para ele poder desligar o nosso inversor daqui uma hora e vamos começar a subida a gente já consegue ver pessoas aqui no meio do morro aqui andando para lá então vamos seguindo aí também para ver onde vai dar essa trilha sempre no começo da trilha que que eu tô fazendo aqui que ódio que merda eu não gosto disso vai melhorar no final é sempre vale tanto a pena e aí no dia seguinte a gente esquece da a dor esquece do quão ruim é a parte física né para quem não é preparado como a gente mas a gente esquece isso porque vale a pena né a recompensa de chegar e ter uma vista muito legal então lá vamos nós de novo nossa senhora eu ficando com andei tanto na minha vida igual estão andando nessas Europa aqui o joel tá deitado lá com a Dani fazendo massagem no joelho dele com remédio tá todo estrupiado coitado bom vamos descobrir aqui o caminho aqui tem um portão fechada mas deve ser aqui mesmo deve ser aqui no cantinho a gente está realmente no estacionamento da trilha entendeu de quem vai fazer a trilha da praia também né E aí por ficar ali no subir um pouquinho para ver a paisagem de cima aqui ó ó caraca lá vamos nós primeiro de primeira viagem já tá perdendo o caminho a gente tava e tá seguindo para cá achando que fosse para cá a gente viu gente para cá mas isso na verdade é para lá aparece ó vamos por aqui também é isso onde eles passaram tá e doideira e é ramo caminho ó até aqui nem pareceu trilha em estradinha subindo o tempo todo né subindo mas subindo de boa já deu para começar a suar agora sim vamos entrar aqui e subir esse morro aqui no Zig Zag ali ó mas eu acho que vai ser bem tranquilo essa trilha assim aqui não não os comentários não são bons não não a gente não vai fazer ela toda é tipo assim todo mundo falando que tem não sei como é que eles falam exposure é exposição acho que é exposição que é quando você tá muito do lado de precipício e isso eu não faço de jeito nenhum eu morro de meia de altura mas aí também falando né mas você pode ir até onde conseguir e tal porque de vários lugares já dá para você ter a vista bonita então provavelmente não vai chegar até o final o cume mas vamos ter uma vista legal assim espero independente da trilha que você faça na altura que você estiver a vista é sempre linda aqui esse morro aqui ó tá cheio de ovelhinhas a nossa montanha tá ficando cada vez mais distante aqui foi uma subida braba que a gente tava na rogulha embaixo sobe muito íngreme aqui ó isso aqui ó é bem reto aí dói mesmo a perna é até difícil de conseguir dar o passo é é quase que uma escalada queria ter aquela varetinha queria tanto ter aquilo vamos investir mano agora já dá para investir no equipamento que a gente já sabe que a gente tá curtindo comprar roupa bota eu tenho ó a botinha da raiz pelo menos aí que a gente não tem permeável ela pisa na água tranquila e eu com esse tênis aqui fogo vão seguindo por aqui vamos meu amor tá linda fazendo trilha olha que bonitinha gente as ovelhinhas aqui no meio da trilha parece que elas estão ali para estão cobrando para tirar foto delas ai que bonitinho agora eu tô de boa aqui ó tranquila quero uma foto com elas quer uma foto com elas é minhas vestes você tem muito emplenado é isso aqui gente ó você vai você vai é o tempo que você vai subir escadas é muito emplenado tem mais gente vindo lá em baixo caraca é tenso né mas ela é curta já tá quase acabando graças a deus graças a deus se não já estaria indo embora vamos subir mais um pouquinho e encontrarmos essas brelezura aqui pelo caminho de novo gente olha a tranquilidade dela elas são muito manso e aí aqui parece um mirante vamos ver nossa olha caraca olha aqui tá dando pra ver um pouco a transparência da água é que de lado assim é complicado tem que ser bem em cima mesmo mas aqui é essa lateral aqui na parte direito dá pra ver bem claro lá também olha a outra praia é olha nossa olha a outra praia que linda é incrível a gente precisa subir mais e aí meu amor caraca minha perna tá tremendo olha onde a raissa tá gente olha que evolução eu não posso muito olhar não eu olho aqui só pro caminho mas vamos olha isso olha esse visual meu pai amado gente olha que incrível olha a praia lá dá pra ver a cidade lá do outro lado um vilarejo com esse lago muito lindo incrível incrível e a trilha continua acho que sobe mais aqui já tá dando pra ver um pouco da água clara ai cara é muito lindo esse lugar olha essas montanhas lá atrás incrível incrível que vista e ali tem um lago ó é e com essa vista dessa trilha maravilhosa nós vamos sentar pra lanchar aí você pegou um cantinho aqui pra ela sentar a trilha continua tá gente ó ela continua por aqui e começa a subir essas pedras tudo aqui ó aqui que é a parte que o pessoal fala que começa a ficar mais complexa e aí você decide se você quer continuar ou se você já para a vista não vai mudar né você vai chegar ali em cima você vai ver essa mesma vista só que vai tá mais alta né talvez já dá pra ver um pouco mais a outra praia mas eu acho que a gente como nós somos amadores e nós já estamos evoluindo bastante no nosso ponto de vista inclusive se vocês estiverem gostando da nossa evolução que a gente tá tentando gente a gente tá tentando deixa nos comentar da apoio que a gente precisa é verdade nós éramos pessoas totalmente sedentárias no Brasil nossa senhora fazíamos nada e agora a gente anda de bicicleta a gente sobe montanha então vamos lanchar vamos ver o que você trouxe aí vamos comer e dar uma relaxada se não tivesse tanta nuvem ia estar um sol tão lindo descendo ali dá pra gente ficar aqui é, vamos ficar um pouquinho aqui vamos ficar um pouquinho aqui pra dar uma relaxada ai, muito lindo é, vamos ficar um pouquinho Bom, a gente que lanchou, a gente tinha um casal descendo, eles falaram que é bem tranquilo subir Então a gente resolveu tentar subir mais um pouco E com o drone a gente também avistou essa outra praia que a gente não tava vendo na hora que a gente tava ali pra baixo Aqui é uma praia do outro lado E aqui a gente vai andando, vou subir aqui explicando pra vocês Aqui a gente tá andando literalmente no topo do morro, da montanha assim Tipo, ela tem um tipo de descida que não é, é um penhasco de um lado Eu tô com medo Se a gente tiver com muito medo a gente volta, não se preocupa não, a gente já viu a vista A Raíssa, ela mesmo na dificuldade, ela vai indo, ela não para não O pézinho dela não quer parar de andar Como eu tava explicando pra vocês, aqui nós estamos literalmente O morro ele é assim né Raíssa, faz o jeito que é o morro aí, faz com a mão assim Ele é assim, a gente tá andando aqui ó, na ponta dele, a gente anda exatamente na ponta do morro Olha aqui cara E é muito louco, porque ó, vou mostrar pra vocês, ó O espaço que nós estamos agora, ó A gente tem, da Raíssa pra cá, uns dois metros, um metro e oitenta E já é, ó Ai meu Deus, não chega perto Já é penhasco E aqui, mais uns três metros pra lá, ó Já desce o morro também E ele vai afunilando cada vez mais e a trilha termina lá na ponta daquele morro lá em cima Eu acho que é muito, muito loucura a gente subir lá Eu confesso que eu não consigo olhar pra baixo, eu tô olhando só no horizonte assim Porque, meu Deus do céu, se eu imaginar que eu tô na ponta desse morro Vai travar Bom, mas é isso Aqui de cima, vou virar a câmera pra baixo Tá dando pra ver melhor a água da praia Sabe aquela imagem que a gente vê com o drone? A gente tá conseguindo ver daqui a olho nu E é incrível Ó, tem uma pessoa de caiaque lá E ó, mar aqui, mar lá Mar aqui E se subir lá na ponta, você vê o mar aberto O mar aberto, é Incrível, incrível E aqui o lago, né Não, e mar lá, né Ó, lá atrás daquelas montanhas Ali é tipo um fiorde Ali é tipo um fiorde Ali também, ó Mar também É, gente, né É uma ilha, né A gente tá com os de água aqui de mar É muito doido Muito lindo, meu Deus do céu, cara Eu tô cansada de falar que é muito lindo Mas não tem outra palavra Não tem o que falar É incrível É incrivelmente lindo Eu não esperava essa trilha Eu não esperava essa trilha ser tão bonita como é Eu acho que assim Subir até lá Eu acho que seria perfeito Seria lindo Mas eu acho que a gente ainda não tá tão preparado assim Não De jeito nenhum É pouca coisa, gente Mas sei lá 20 minutos andando aí Mas eu acho que não Acho melhor a gente voltar É muito penhasco A Raíssa Se a Raíssa travar aí Nós dois sozinhas aqui Ferrou Até acalmar meu bichinho aqui Pra voltar Ela vai ficar apavorada Então vamos começar a organizar pra voltar Não, a gente já subiu muito A gente ia parar lá Já nos desafiamos Minha mão tá até doendo Porque foi tipo uma escaladinha 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 Que não é só uma caminhada Mas também não chega a ser uma escalada Porque eu preciso de equipamento Escaladinha 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 Entendeu? Tem que ir com a mão mesmo É muito assim Uma pedra atrás de outra E ainda com barro É bem difícil Tá bom Estamos de parabéns, né? Bom, vamos ajeitar pra descer agora Já iniciamos a descida Raicinha deu uma pausa ali Pra tirar mais uma foto Agora, gente Como o sol começou a descer um pouco mais ali Agora a gente consegue ver com facilidade A cor da água Então tá muito lindo Toda hora que a gente olha A gente fica com vontade de bater foto E ó Seguimos aqui Na trilha E vamos descendo devagarinho Não sei nem que horas são agora Deixa eu ver aqui Que horas são agora Pra saber que hora que a gente vai chegar lá 15h43 Vamos ver quanto tempo vai demorar Pra gente chegar lá embaixo Eu falei pro Guilherme Mostrar as dificuldades Porque toda vez que a gente abre a câmera É a hora que a gente tá só na subida Que eu já tô morta Que eu tô cansada Daqui a pouco o povo vai começar a falar Ah, aí você é mole Só reclama Que não sei o quê Mas é porque na parte Que são As partes que são mais difíceis Não dá pra ligar a câmera, né? Porque ele tá me ajudando E tal A gente precisa usar a mão Aí eu pedi pra ele mostrar aqui agora A gente acabou de descer A gente subiu isso já Gente, aqui Ó Daqui Onde eu tô Daqui Até em cima dessa pedra É mais ou menos uns Deixa eu ver aqui Uns 5, 6 metros de altura Até chegar aqui No ponto dessa pedra Eu sei Isso aqui é bem íngreme Então, ó A pedra tá molhada Tem lama Então, ó Tem que ir na mão A gente pegou aquela pedra lá Pra segurar E jogar o corpo pra cima Então, assim Tá um nível de dificuldade Avançado, tá? Eu falei pra ela Tô muito orgulhoso de você Parabéns Ele acabou de falar Nossa, é muito legal ver você Fazendo essas coisas Nunca imaginei Nem eu E ela falou agora um pouco assim Nossa, moça Você viu quando eu era criança Eu achava que você escalou O Himalaia Você tá maluca? Ai, gente Quase me enjou de mim De onde você tirou isso, menina? Duca na vida Mas vamos continuando, gente Vamos descendo Ó Descei aqui agora Bom Acabamos de descer tudo São 16h26 Ó Já estamos aqui na ruazinha O motorhomem tá logo ali Mas já descemos A montanha Raíssa O que você achou da trilha? Muito linda Acho que Tá mais bonita? Eu acho que Tá pra É difícil São belezas diferentes Mas é linda É tipo assim Eu não esperava Eu achei Eu achava Nossa Nossa De novo Eu achava Que Fosse ser uma trilha Bem rapidinha Assim Só pra vir aqui no alto do morro Tirar uma foto rápida da praia Porque eu perguntei pra Raíssa Eu falei Raíssa Vê aí se tem alguma trilha Pra gente fazer aqui perto Ela olhou e falou Ah, amor Tem uma aqui que é curtinha e tal Falei, é difícil Ah, o pessoal fala Que é um pouco difícil Qualquer coisa A gente vai só até metade Então eu não esperava É legal fazer uma trilha Assim Você não espera nada Chega lá em cima O morro vira um penhasco gigante Dos dois lados E você começa a andar Como se fosse aquelas cenas De novela De filme Num pico do morro Com drone em cima Filmando você passando Nossa, incrível Foi muito legal Mas É É difícil É Foram Muitos desafios A serem vencidos Mas Vencemos todos A gente só nos chegou Lá na pontinha No final da trilha Pra Acho que mais Por precaução Assim Porque não estamos Muito acostumados Mas Mas valeu Valeu muito Ah, agora um detalhe A gente se perdeu várias vezes A trilha não tem Tem marcação nenhuma Marcação Na verdade Você pode fazer ela De vários jeitos Sabe Pode chegar lá De qualquer forma A gente subiu A gente subiu por um caminho Descemos É Na hora que tava descendo Chegava assim no lugar Falava aí Se a gente não passou aqui Aí eu olhava pra trás Tipo Mas Cara, muito louco Aí tipo Ah, vamos um pouco pra direita Chegava na direita Achava a trilha Muito doido É, muito doido Eu acho que é porque Não é perigoso Você se perder Porque você consegue ver Lá embaixo A trilha O final da trilha Então você sabe Que você tem que ir Naquela direção É, não tem floresta Não tem nada disso Então é tranquilo Bom Vamos voltando agora Ali pra casa Chegar no Motorhome Ver se o vídeo subiu Que eu deixei subir Num vídeo aí Pro YouTube hoje E Conversar com um casal De amigos ali Pra ver o que a gente vai fazer amanhã Porque amanhã É meu aniversário Tem alguém Ficando mais velho Foi pra raiz Que eu tô muito chique Tô fazendo aniversário Na Noruega Tô muito chique E a gente vai ver O que a gente vai fazer Vamos ver se a gente vai fazer alguma coisa em casa Se a gente vai pra algum lugar especial Vamos ver Vamos ver o que a gente vai fazer Isso Tá, vamos chegar em casa Passear é bom Mas chegar em casa É melhor ainda E ó Foi lá que a gente subiu Estávamos lá E a praia aqui Tá super gostoso Aqui embaixo Tá gostoso O clima não tá tão frio Igual tava lá em cima Pessoal com cadeirinha ali pra fora Ó Lá também Ó que delícia Ali também tem um casal Com a cadeira pra fora Acho que a gente vai fazer a mesma coisa Aproveitar um pouquinho esse visual Bom, já escureceu por aqui Já trabalhamos Que agora é hora de dormir Nossa É uma zona nesse motor Meu Deus Olha isso Eu desinstalei a Starlink hoje Gente, isso daqui Vocês já estão acostumados a não ver mais essa bagunça, né A gente teve várias fases, né amor Teve a fase que esses fios ficavam tudo enfiados aqui Nesse buraco Depois teve a fase que esses fios da Starlink Ficavam tudo aqui embaixo desse negócio aqui Que hoje a gente guarda água E agora A gente tá na fase que ele desaparece Ai, foi a melhor solução da vida A gente coloca ele em cima da cama Ele fica aqui em cima da cama Guardadinho Então esse fio não fica mais pendurado aqui também Ele entra aqui Já entra aqui na cama certinho E o outro desce retinho aqui E entra no roteador São 25 metros de fio, né É muito fio Nossa É um trampo Hoje a gente tá meio sem bateria Então a gente desinstalou tudo E instalamos lá no motorhome do Passport Not Found Do Joel e da Dani E aí agora eles ficaram sem bateria também Starlink consome muita bateria, tá vendo? Não é só o nosso problema de bateria que a gente tem Com a pessoa pequena, pouca bateria É porque a Starlink puxa muito Aí eles vieram aqui bater na janela Falaram Gente, desinstala esse negócio daqui Instala de volta aí Aí peguei Só que eu deixei assim Amanhã eu arrumo Ali já tá as coisas da cama Lá a caminha já tá arrumadinha Estamos bem cansados Nossa, já tomei Aqui, ó O nosso NoFlex acabou Aí a Dani me deu Meu Deus, imagina, gente Uma pessoa que não tá acostumada a fazer trilha Me faz duas trilhas Muito difíceis Que a gente andou muito Dois dias seguidos Eu acho que até amanhã eu já acabei com essa cartela Meu Deus, é dor no corpo todo Mas Foi muito legal Foi muito legal Foi bem legal Nossa, a moça tá tão descabelada Meu Deus Vai espantar os nossos seguidores Eu acho que eu tô com sono Ai meu Deus do céu Vocês tomaram susto aí Tá muito bem, não Essa pessoa não bate bem na cabeça E hoje é aniversário de uma pessoinha Ficando mais velho, meu amorzinho 36 aninhos E comemorando em grande estilo na Noruega Tá muito chique esse menino Tá muito chique esse menino Não é, não é Você vai estar onde será Não sei, não tenho nem ideia Mas Vou estar em algum país Em algum lugar do mundo De motorhome Que é daqui Meu aniversário é em dezembro E bom, nossa casinha tá ali A gente veio aqui só pra fazer umas fotinhas Primeira foto do meu amor com 36 anos Ficou bem mais velho que a foto de ontem Você viu? E vamos já sair, né A gente já tá há dois dias aqui nessa praia Vamos agora pro próximo destino Antes vamos parar no mercadinho Pra comprar algumas coisas E vamos ver o que a gente vai fazer hoje Talvez vai rolar aí num bar de gelo Pra comemorar o aniversário do garotão Vamos ver o que esse dia nos aguarda Nos espera O que vai rolar O que vai rolar Bora lá então Atualizando aqui Já saímos Já fomos no mercado Já fizemos o serviço Não mostramos nada pra vocês Porque viajamos na maionese Esquecemos já Esquecemos Simplesmente esquecemos Agora que a gente lembrou É, foi tudo muito rápido Eu desci no mercado rapidão Fui sozinha lá Comprei os negócinhos caros Comprei só uns negocinhos Deu 93 euros O mercado aqui é uma coisa Surreal de caro Gente, mas é muito caro Muito, muito Tipo É muito mais caro Do que em qualquer outro país Que a gente já foi É mais caro que na Dinamarca Era cerveja Tipo A mais barata que tinha Eu fiquei lá procurando A mais barata Porque a gente queria comprar cerveja No aniversário do Gui e tal A mais barata 2 euros e 90 Uma lata Isso dá 18 reais Cara É muito caro É muito caro Aí comprei uns negocinhos Pra gente fazer Tipo uma comidinha mexicana Hoje à noite Comprei tomate Cebola Pão Leite Ovo Presunto Pouca coisa Foi uma compra assim Não tinha carne nenhuma Comprei abacaxi Pra fazer um aguacanone Menos que metade De um carrinho Vamos dizer assim É muito pouca coisa E deu 92 euros Então É difícil O serviço A gente fez ali Tinha água Enchemos a caixa d'água Esvaziamos o cassete Mas não tinha esvoto Não O esvoto tá cheio Vai entender Então o nosso esvoto tá cheio A gente vai ter que achar Algum outro lugar Que dê pra descarregar A água cinza E bom Agora estamos indo Pra uma cidadezinha Que tem aqui Que tava marcado Pra gente conhecer A Dani e o Joel Tão indo pra lá também Quando eles acharam Um lugarzinho pra parar Olha que lagrinho A gente vai Eles vão mandar A localização pra gente A gente vai passar o dia juntos hoje Vou fazer o macarrãozinho Pra gente almoçar E a noite A gente deve ir no bar de gelo E também fazer um Tira gosto Pra gente comer Pra comemorar Você é daquelas pessoas Que costumam ficar feliz Comemorar o seu aniversário Ou no seu aniversário Você fica meio brococho Eu já tive várias fases Eu tive fases Que eu não comemorava Né, esse aqui Tá bom Só mais um aniversário Vamos só agradecer a vida E vida que segue Vamos que vamos Mas ultimamente Eu tenho ficado mais empolgado Nos últimos três anos Eu fico mais empolgado Tô mais feliz Com vontade de curtir um pouco mais Grato por mais um ano de vida E é isso Ai, que bom Isso é muito bom Eu sempre gostei Muito, muito De comemorar aniversário Eu era daquelas Que ficava assim Ansiosa Tava faltando um mês ainda Pro meu aniversário Eu já começava a contar os dias Contagem regressiva Sagittariana, né Louca assim Quer fazer festa Adora festa E tal Então eu sempre gostei muito Mas eu perdi meu pai Há dois anos Então meus dois últimos aniversários Eu nem quis comemorar Não quis fazer nada E esse ano também Não tô afim Eu acho que até passar Esse período De luto Digamos assim Né, que eu ainda tô É, não tenho mais vontade De comemorar Porque sem ele Não tem muita graça Mas é isso Daqui a pouco Quem sabe Volto a sentir felicidade No dia do meu aniversário Ai, que dia Vamos lá então 48 minutos Pra próxima cidade Que vamos conhecer Aqui em Lofoten Partiu, partiu Olha, gente A gente tava olhando aqui Agora no Google Maps Olha como é que fica Isso daqui no inverno A foto tá desatualizada, né Aqui do satélite Fica tudo cheio de neve E o lago congelado O lago fica congelado Esse lugar deve ser Absurdamente lindo Também no inverno Imagina Isso aqui tudo branquinho Branquinho O lago congelado As montanhas todas brancas Olha só Muito louco, né Muito lindinho aqui Nossa senhora Olha a igrejinha Que lindo esse lugar Essa ponte Tem sinal fechado Nunca vi Sinal em cima da ponte Ah, tá em obra Olha que lindo Que é pra lá também Todo lugar que você olha Aqui, todos os ângulos É incrível É incrível Mostra aí Olha Batendo sol na montanha Aqui Muito bonito, né Nossa, mas é tão lindinho Gelado Estão atrás de um carro alemão Aqui É um camper Alugado É verdade Estamos a exatos Dez minutos Só que mudou o local, né A gente não tá indo direto Lá pra cidadezinha É Ela Pensou em parar numa praia Que tem antes Tá Então vamos gente A gente vai se encontrar Nessa praia Vai rolar o almocinho De aniversário, né amor Sim Fazendo o prato que eu mais gosto Macarrão Com o franquinho O prato que você mais gosta O prato que eu mais gosto Na verdade é arroz Com carne com batata Mas macarrão eu curto muito Eu gosto também de feijão Mas macarrãozinho, gente Macarrão separado aqui Pra madame Vegana Joel tá abrindo Uma exceção hoje Vai comer um frango O Joel também tá Tá indo pelo caminho, né Tá conseguindo Não, vegano não Nunca Vegano não Não, eu amo demasiado Porque a gente É Mas vegetariano dá Faz quanto tempo Você não come carne Ui, meses Foi no casamento Quando nós casamos Tem três dias Hot dog, Joel Com bacon enrolado No hotel No café da manhã Com bacon Ah, tá vendo? Comi no hotel Comi no hotel Com bacon Maravilhoso Mas tá tentando Mas tá tentando Antes de sairmos da Noruega Ainda vou voltar a comer o hot dog Se virem pra cá Recomendo que comam É o que? O hot dog Depois de gasolina Olha o seu pônei Eu acho que te amo É, é muito pônei A Raíssa também vai arrebentar aqui no franguinho Então tá bom Vamos almoçar E comemorar Vamos comemorar É o aniversário do garotão De garotão De 36 aninhos De pura 36 aninhos Mas carinha de 50 Puta, né Então tá bom Depois do almocinho Gostoso Com bate-papo Tá todo mundo de dente preto Olha os dentes Vai me levar pra passear? Divinho Vamos passear, né Vamos ali Conhecer a praia Nossa, a maré subiu Subiu, né Quando a gente chegou Tava dando pra ver areia Agora não tá mais não Vamos chegar lá pertinho pra ver Tem uma escadinha aqui, ó Acho que eu bebi muito vinho já Bebeu muito vinho No aniversário Pode Tem que ficar Muito louco Ah não, você tá dirigindo Foi uma tacinha de vinho só, tá galera? Na hora que a gente vai parar mesmo Eu vou encher Aí sim a gente enche a cara Beleza Água fria é o que não falta nesse país Ai amorzinho Vou filmar você daqui mesmo Gente Que frio Que frio É, tá surreal de frio É Meu pai amado Ai nossa senhora Tá difícil de andar E assim, eu não sei se tá frio pra caramba Mas é por causa do vento, né Aí o frio Com o vento fica mais frio ainda Acabou de chegar no carro de novo Já ligou o aquecedor aqui Ai sente calor Ai tira o casaco Coloca o casaco Ó, tô no casaco Com esse casaco Com um Com um Macacão que esquenta Com uma blusa de manga comprida Que loucura Não dá vazão Não dá vazão Bom, vamos seguir viagem Ó, o Joel já tá saindo ali Vamos seguir viagem Agora, próxima parada Bar de gelo Pra que ir no bar de gelo? A gente já tá no gelo, né? É O que a gente vai fazer no bar de gelo? Meu Deus do céu Só que eu não sei se a gente vai entrar agora no bar de gelo também Não sei se vai ser agora ou mais tarde Mas vamos lá ver Ó o cantinho que nós encontramos pra estacionar Ah, aí você tá ali, ó Quase congelando Ó De frente pra água, gente Olha que louco E aqui é alto, tá? Aqui deve ter, sei lá Uns 4, 5 metros de altura aqui pra pular na água O Joel parou aqui do ladinho já Estão fechando a casa ali Colocando mais roupa Porque a gente vai no bar de gelo Meu Deus Fazer o que lá? Por quê? Por quê? Tá muito frio pra você querer sair daqui de fora E entrar num lugar mais gelado do que aqui fora, né? Não faz muito sentido isso, né? A gente já tá muito frio Mas é meu aniversário Então a gente precisa fazer coisas Diferentes Diferentes Vamos comemorar Vamos comemorar Vamos sentir frio Mas eu coloquei aqui minha roupa mais preparada um pouco Vamos ver Só que as canelinhas estão aí fora Claro, é isso que eu tô falando Vai dar certo Vai dar certo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estamos chegando aqui em frente A estrutura aqui, ó O nome do lugar chama Magic Eyes Magic Eyes que é o nome Magic Eyes Eles tem em algumas cidades aqui em Lofoten Ah, eu tô tentando achar qual que é a cidade que nós estamos nesse momento Porque a pessoa que tá mais perdida Deixa eu ver Tá uma entrando que tá frio Tá frio Nossa, tá muito frio Ó, Magic Eyes E é bem legal Fica Aqui, ó Abre todos os dias Abre seis horas da tarde, amor De seis às dez só De seis às dez E é muito, muito legal Logo aqui na entrada já tem um mostruário da roupa que você veste Pra poder visitar Temos uma lojinha super, super linda Hello Aqui, ó Eles vendem algumas coisinhas aqui, ó A gente tá precisando comprar uma geladeira da Noruega Mas a gente não encontrou ainda Vamos ver se a gente acha aqui Mas nenhum desses é da maneira que a gente quer É... Onde você é? Onde você é? O Brasil Ah, é o que eu pensava É, 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 é O Brasil? Ok E você gosta de viajar e também, como eu posso dizer, sim Ó, ganhei até a luvinha A luvinha tem duas funções aqui A primeira função é não deixar a mão congelar Porque lá dentro, ela falou que é menos cinco graus E a segunda função da luva É pra conseguir pegar o copo pra gente poder beber um drink Até o final, hoje é meu aniversário Então a comemoração vai ser... Vai ser top, né, Raíssa? Vai Vai rolar até um drink de comemoração Ai, meu Deus Porque se eu não tiver com a luva, vou pegar o... Parece que o copo é de gelo, né? É Copa de gelo Que loucura Olha isso É, muito legal Nossos amigos aqui colocaram também já a roupinha A gente tá conversando com a Múcia Ela é super simpática Ela é do México Mexicana aqui Muito legal E ó, aqui é a loja Já mostrou a loja? Mostrei Mostrei algumas coisinhas Eles verem algumas coisas aqui Vendo aqui também Acho que aqui é a marca deles, né? Magic Eyes Ah, e o valor pra entrar é 300 coroas Que vai dar mais ou menos 25 euros Né, uns 25, 27 e tá incluso um drink que ela tava explicando pra gente Lá dentro tem vários drinks E o que a gente vai pegar é esse daqui, ó Que é com uma fruta típica daqui Acabamos de entrar então aqui nesse frigorífico Cara, e realmente é uma câmera fria, ó É, era usado aqui no porto, sabia? É? Era usado pra manter os peixes aqui Caraca Então é realmente um frigorífico de verdade Já estamos então aqui a menos 5 graus Vamos ver o que que tem aqui, ó Tem umas esculturas de gelo Olha que legal Que maneiro É um viking É um viking? É um viking E ó Caraca, é muito grande É um galpão congelado, gente Um galpão gigante Olha isso Que tamanho Aqui é um bar Cara, isso aqui é tudo de gelo Olha isso, gente Que louco É tudo gelo, tudo, tudo gelo Que louco Olha lá a prateleira, olha os copos E olha a quantidade de bebidas que eles têm Bastante coisa, né? É muita coisa 95 coroas, um shot Cara, que louco Olha esse boneco É gelo? É? É gelo, gelo, né? Não sei, é gelo Caraca, fica transparente, né? Olha Nossa, olha que legal Um viking Uma charrete Sei lá se é um charrete Parece uma charrete Você viu que tem um escorregador ali? O anda Ali no canto Tem um escorregador É E ó, aqui é uma mulher montada Num lobo O que é isso aqui? É um ídolo? Sei lá Vou aumentar pra ver Caraca, que louco lugar, gente Que louco Olha que legal Olha essa briga É um labirinto Nossa, olha que lugar doido, gente Olha ela Que chique, gente Que ela tá Já é muito frio aqui Será que tá ficando embaçado, não? Não, amor Nossa, hein? Tá toda, toda Ela, aniversário é meu Mas ela tá toda, toda Do jeito que ela gosta Parece uma boatezinha Aí, ó Tem várias esculturas Ó, aqui é um polvo Polvo gigante Estentáculos Lobo Lobo Ó, lá em cima tem uma coisa também Galera, é um galpão muito grande Pra gelar isso aqui tudo E ficar gelado do jeito que tá Olha o barco Os bikins Ah, é um barco É um barco mesmo gigante Agora que eu entendi o desenho Uma sereia Aqui tem um boneco, olha Tem uns braços Narigudo Tamanho do nariz, hein? Vai congelar a cara ali mesmo Muito, muito legal Nossa, olha essa poltrona Senta aí Senta de rainha Nossa Que isso, hein? Poderosa Olha lá, o Joel vai escorregar Meu Deus Desceu muito rápido, cara Caraca Cara, tô vendo Agora eu fiquei com medo Que essa descida do sul Quase que eu foto todo Vai, Raíssa Cuidado Cara, ela vai cair do chão aqui Meu Deus Ai, meu Deus Eu fiquei tapado Cara, é muito legal Vai, tu Nossa, gente Muito legal Muito, muito legal Vale muito a pena Visitar essa CV aqui Nossa, gente É muito gelado Nossa Senhora Nossa Senhora Meu box Temos baralhado Um barco esculpido Que doideira é essa Olha que louco Que doido Dentro do gelo Como faz? Ótico, eles fazem a escultura de gelo Depois colocam dentro de um negócio Pra congelar de novo Nossa Experte do gelo, hein? Gente, eu achei muito legal Esses lugares de sentar Ah, e detalhe, tá, gente? Não sei se vocês repararam Mas eu mandei fechar o lugar Só pra mim Porque hoje é meu aniversário Ninguém mais pode entrar aqui É só a gente Mentira Só que não, né? Só que só tem a gente, né? Só que só tem a gente Demos sorte Bom, agora Vamos pedir um drink E sentar E dar uma relaxada Nesse frio Acho que a gente não consegue relaxar, não A gente vai pedir o drink Beber E ver o quanto Que a gente agora Tem que ficar aqui dentro Falam que é meia hora O máximo que a pessoa consegue Meia hora o máximo consegue Não vi que horas que a gente entrou Mas já tem uns 10 minutos Minha mão tá doendo já Mas é legal Sim, então eles começam com a caixa Para conseguir a forma ruim E depois eles usam Tipo, ferramentas de ferro E chiselas A informação legal Que a gente pegou com a moça Agora há pouco É que todo ano Essa escultura inteira muda, gente Tudo diferente Eles trocam absolutamente tudo E eu entendi até Na questão empreendedora do lugar Porque é para conseguir fazer Com que as pessoas retornem, né Porque imagina os moradores Aqui da região Todo ano eles podem vir E ver esculturas novas Diferentes E é muito legal E outra coisa legal Eles demoram dois meses Para conseguir fazer A escultura ficar pronta Então assim Não é nada fácil não Deve ser trabalhoso demais Fazer isso aqui Finalizado O passeio A atração Então todo mundo Com calor Com calor Nem parece que tá frio aqui fora Agora tá quente Olha o meu dedo, gente Tá até roxo Quase perdi A ponta do dedo Agora eu vou voltar pra casa Ligar o aquecedor Cara, tá quentinho aqui fora Olha que loucura Que delícia As comemorações não podem parar, né Meu amor Deixa eu fechar essa porta Esse quarto Olha a bagunça Que tá aqui dentro O que que tá rolar aqui hoje ainda Achei que já fosse acabar Meu aniversário Mas parece que não Não Comemoração dia inteiro De comemorações Olha, já são 8h55 da noite Nossa, não cabe mais nada Nessa geladeira É Um belo comentário Pro vídeo Nesse momento Não cabe mais nada Nessa geladeira Realmente A geladeira tá bem cheia Esse daqui É que tem muita coisa Que eu comprei pra noite mexicana Que vai rolar aqui agora É, eu ia falar agora O que que ia rolar hoje aí Essa Raíssa acabou de responder Vai rolar então a noite mexicana Noite mexicana Com guacamole Carninha É, a guaca já tá pronta ali Fazendo um chili E aí vai ter nacho Taco É isso Cerveja Cerveja Vinho Vai ter vinho Não, né Aí já é demais, né É? Ah, sei lá Quem quiser bebe vinho 36 anos De muita felicidade Na Noruega Com um casal de amigos novos Com uma esposa maravilhosa E uma comida linda Tem coisa melhor? Só gratidão Com muita saúde Com muita saúde Com a minha família Fazendo uma festa no Brasil Comemorando um aniversário Que eles têm até bolo A gente não tem bolo Eles estão fazendo festa de aniversário Pro Guilherme Sem o Guilherme Eu fiz uma chamada de vídeo agora com eles Tá todo mundo junto lá E vão comendo churrasco, bebedeiro E vão cortar o bolo daqui a pouco Ai, que inveja Do churrasco e do bolo Você sabe quanto é que custava o bolo, cara? 15 a 20 euros Um bolinho desse tamanho Aí eu não comprei Um cupcake Um brownie Sem condição Bom, a festa acabou Meu aniversário só tem mais 31 minutos Lá no Brasil ainda tem 5 horas e meia de aniversário Então a gente tem que continuar comemorando Tem que continuar comemorando, gente Eu sou brasileiro Brincadeira Não tô aguentando mais nada A outra aqui também falando Mas não tô aguentando mais nada Tô não Tô mais pra lá do que pra cá Tô super cansado É porque na verdade a gente tá num bastidão, né De viagem na Noruega De trilhas, etc É, e a gente não tá parando Tipo, todos os dias Ou a gente tá passeando Ou quando a gente não passeia A gente tá em casa trabalhando Até falei pro Gui Amanhã aqui é domingo, né E... Bom, domingo é dia de preguiça Acho que amanhã eu não quero passear E nem trabalhar Só quero ficar deitada Atualizar meus seriados E aí de vez em quando É bom também Tá mais relaxado Então é isso, pessoal Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Então é isso Se você chegou até aqui Curte, comenta Compartilha E se inscreva no canal Não deixe de se inscrever Isso é muito importante Pra ajudar a gente aqui a crescer Beleza? Então Te vejo no próximo vídeo Tchau